Boa tarde a todos. Quero dizer primeiro da minha grande honra de retornar após um certo tempo ao Senado, nessa Casa da República, e o meu grande orgulho de estar aqui ao lado da bancada do Senado do Podemos, além também da presidente do Podemos, para conversar com vocês sobre esse assunto tão importante. A grande questão, em verdade, que se coloca hoje é se responsabilidade social é incompatível com responsabilidade fiscal. E a resposta que a bancada do Podemos do Senado tem a apresentar é que as duas caminham juntos. O Podemos do Senado, ele é absolutamente favorável ao combate à pobreza. É um dos objetivos fundamentais, inclusive inscritos na nossa Constituição da República. E não há como não ter compaixão pelos brasileiros e brasileiras, que infelizmente hoje passam fome em decorrente de desemprego e de uma política econômica equivocada. Então o Podemos é favorável às medidas pertinentes ao aumento e à expansão do Bolsa Família, ou, igualmente, objeto de discussão dentro dessa Casa, é perfeitamente possível realizar o incremento do Auxílio Brasil, sem os efeitos colaterais pretendidos pelo governo, de derrubar o teto de gastos. O teto de gastos, quando foi criado em 2016, resultou numa imediata queda dos juros cobrados do mercado. E isso impulsionou a recuperação da economia, que vinha da recessão criada pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Não vamos aqui fechar os olhos para consequência do rompimento dessa política e do teto de gastos. Isso vai gerar um aumento da inflação, que vai ter que ser escondido pelo Banco Central, com o aumento dos juros, já foram elevados nas últimas reuniões do Banco Central, e terão que ser elevados pela perda da credibilidade fiscal do Brasil, perante a comunidade internacional e mesmo pelo mercado interno. E quando se fala em aumento de juros, as consequências disso é a recessão. Há um crescimento econômico cuja expectativa já foi reduzida para esse ano, e uma perspectiva do próximo ano de estagnação ou de recessão. Isso significa, na prática, menores salários e desemprego. O Podemos não pode compactuar com o desemprego dos trabalhadores brasileiros e gerar situações ainda mais difíceis, sob o argumento de que isso seria necessário para combater a pobreza. O entendimento é que não é. É possível sim conciliar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Ao lado disso, não só o rompimento do teto de gastos, mas o camote na dívida pública. Quem tem dívidas de precatórios são brasileiros e brasileiras como nós, que têm direitos e têm que ser respeitados. São pessoas comuns, são professores, são servidores públicos, são pessoas com direitos de organização frente à União, que vão ter os seus créditos postergados a pretexto de fazer algo que é importante, de aumentar o auxílio Brasil ou da família, mas essa consequência de geral Calotti não é necessária. E essas pessoas precisam ser tratadas com consideração e respeito. Daí a necessidade de nós termos uma postura firme contra o Calotti e o furo de crédito de gastos que vem acompanhado da proposta do governo, que havia jurado, aliás, não romper o crédito de gastos e buscar crescimento econômico e não recessão, que vai ser a consequência do rompimento do crédito de gastos. Enfim, deixar muito claro a proposta do Podemos, aqui capitaneada pelo senador Eduardo Visto, é combater a pobreza, aumentando os benefícios, mas sem seguir uma proposta que gera perda da credibilidade fiscal do país e as consequências disso, não se enganem, vai ser o aprofundamento da crise econômica com recessão e perda de emprego do brasileiro. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Aqui. Ministro, eu queria entender qual é a diferença de curar o teto para vocês do Podemos e de retirar os precatórios da integralidade do teto de gastos. Ou seja, você pagar os 90 bilhões de reais fora do teto de gastos não é curar o teto de gastos? Claro. A autor da proposta, na verdade, é o senador Eduardo Visto, e aqui, quando eu aviso no início, só temos um personagem coadjuvante, bem contribuindo para a discussão do Senado, com muita oportunidade, falo daqui a palavra ao senador. Muito obrigado. Deixa eu lhe dizer, nossa proposta original, que eu tirava fora do teto, apenas, apenas e tão somente, os precatórios relativos ao sulé, e que esses já estão fora do teto, são 16 bilhões. Aí nós somávamos isso com outros recursos, com os 34,6 bilhões, que já tem no orçamento para o Bolsa Família. E aí somávamos isso com mais 15 bilhões que sairiam do fim daquela horrorosa instituição, que são as emendas do relator. E aí somávamos isso ainda com mais 8 bilhões, que seria dividir as emendas impositivas de deputados e senador, 8 bilhões, e isso seria suficiente para pagar o auxílio Brasil sem mexer em teto de gastos e sem colocar nada fora do teto. Nossa proposta, numa negociação com o senador Alessandro Vieira e com o senador Jair Alíbal, entendemos que eu, acabei concordando com essa, para poder unir essas propostas, que é diferente da proposta inicial do Partido do Poder, evoluiu por seguinte, lá quando foi criado, em 2016, o teto de gastos, se trata de um instrumento gerencial, se trata de alguma coisa que diz assim, o governo não pode criar gastos além deste limite. Qual é o limite? Porque gastou no ano anterior o objetivo pela inflação. a própria lei do teto de gastos reconhece que casos de pandemia, como foi no ano passado, casos de terremotos, casos de guerra, razões que não são o governo central que dá causa, mas causas fortuitas, podem ser pagos fora do teto de gastos. No ano passado, nós pagamos 600 milhões e o mercado entendeu. O que argumenta o senador Alessandro, o senador José Aníbal, isso foi coisa dele, que eu aceitei, é que esse auxílio é a saída da pandemia. A pandemia hoje é a pandemia da fome. Isso é consequência da pandemia do Covid. e que, portanto, ao colocar os precatórios, todos eles fora do teto, estaríamos dentro ainda desta perspectiva que a própria lei do teto coloca. E o mercado, quando sabe exatamente quanto é e para que é, ele recebe bem. O problema é que a PEC 23 do governo, ninguém sabe direito o que é aquilo. E não tem carimbo, não tem vinculação. O dinheiro pode ir para qualquer lugar. No caso dessa proposta unificada minha, do José Aníbal e do Alessandro Vieira, é exclusivamente essa questão dos precatórios que seria a mesma coisa que ele sepcionalizar ou o governo de gasto sepcionalizar o auxílio Brasil porque os números batem, são quase iguais. Então havia uma justificativa para isso e foi isso que a gente concordou. Uma solução limpa, coerente, transparente e que resolve o problema. Ministro, Ministro Moro, o senhor classificou agora há pouco a política econômica como equivocada. Minha pergunta, eu gostaria de saber, se a política já era equivocada quando o senhor estava no governo e quando ela começou a se desvirtuar, na sua opinião? Veja, enquanto eu estava no governo eu era responsável pelo vencedor da justiça, nunca foi responsável pela política econômica. O fato é que as promessas da política econômica de respeito ao dentro de gado, responsabilidade fiscal e crescimento econômico não foram realizadas. A perspectiva que nós temos para o próximo ano é, infelizmente, nós temos que dizer isso como pesar, é de estaginação ou de recessão, o que gera desemprego. E esse é um produto direto da responsabilidade fiscal do governo. Perfeito? Aumentar os gastos para atender necessidades relacionadas ao enfrentamento da pobreza, com o aumento do auxílio do Brasil ou da Bolsa Família, que, aliás, nem havia necessidade de mudar nomes. Mudar nomes é algo que simplesmente nega o crédito em relação a políticas anteriores, assim como foi negado quando se mudou de Bolsa Escola para Bolsa Família. Então, esse é um erro de política pública. Aumentar o espaço fiscal para isso, até existe uma justificativa. Agora, o que se percebe na emenda é o aumento do espaço fiscal para despesas que não têm razão de ser, como, por exemplo, elevação de emendas do relator, que são pagamentos efetuados, como o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu, sem a necessária transparência. Qual o maior equívoco da política econômica na sua opinião, ministro? A perda da credibilidade fiscal não é apenas uma questão abstrata, afeta o mundo dos economistas. A perda da credibilidade fiscal leva ao aumento da inflação, isso diminui o poder de compra do trabalhador, isso nós estamos vendo refletido no preço de combustíveis quase a R$ 7,00 e também no aumento do preço da alimentação, o que tem levado as pessoas a recorrer a restos de comida para sobreviver e, por outro lado, ao incremento dos juros, já que o Banco Central para controlar a inflação e sem credibilidade fiscal tem que levar aos juros para além daquilo que seria necessário. Mas é a forma de se contentuação. Agora, isso gera menos atividade econômica e contribui para esse ciclo recessivo que é provável que entremos. Esperamos que não. Esperamos que, apesar dos erros da política econômica, que o melhor cenário se realize. Mas nós deveríamos, não deveríamos enfrentar com o pior cenário. Senador, 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 a liderança já conversa com a liderança do governo na possibilidade de retirar as emendas do relator. A liderança do governo admite uma negociação nesse sentido? Aqui no Senado retirar as emendas do relator? É um pedido nosso. As negociações com o governo continuam. O governo ainda não deu uma posição definitiva. é uma exigência nossa. Nós temos as seguintes exigências. Acabar com a emenda do relator. Pelo menos como ela existe hoje. Acabar com ela. Não dar calote nos precatórios. E não mexer na regra do teto. Complementando a resposta à pergunta anterior que eu respondi, é muito diferente. Uma coisa é você mexer na regra do teto. Outra coisa é você dizer assim, vamos excepcionalizar essa quantia só no ano de 2022. O efeito disso no mercado é totalmente diferente. que eu vou fazer. Eu vou fazer. E aí eu vou fazer.